São dois no sentido de quem está saindo de postos e dois no contrário. Pelo menos um já está funcionando em caráter experimental. As placas indicando fiscalização eletrônica e a velocidade máxima permitida já estão bem nítidas na via. O problema é que foram retirados os redutores que existiam na avenida. Um motorista alertou para a situação de que com isso vai ter muitas multas por ali e é claro, mais arrecadação para o estado. Quando nós tínhamos obstáculo físico, era melhor para atravessar porque realmente todos os veículos diminuíam o obstáculo físico que é a tartaruga. Então, para mim, isso foi feito com a finalidade maior de arrecadação de multas e não tanto visando a segurança do pedestre, a segurança do trânsito, o que era feito por um obstáculo físico. O que mais preocupa é a retirada da lumbada que existia perto do Centro de Educação Infantil do Rotary Club. Muitos pais e familiares estão reclamando, sem contar que o radar que colocaram para substituir o quebra-mola ainda não está funcionando ali. A faixa de pedestre em frente ao SEI está apagada. Para as pessoas que passam sempre por ali, mesmo limitando a velocidade para 60 km por hora, se uma criança atravessar em frente a um caminhão ou carro, dificilmente o motorista vai conseguir parar a tempo. Professores e pais estão desesperados. O pessoal respeita mais quando tem radar, mas o fato de ter tirado o quebra-mola aqui em frente, eu acredito que seja um risco, devido a creche que tem aqui, a criança, a travessia de pedestres aqui em frente, que é muito grande. Acredito que o quebra-mola limitava a 20 km por hora ou até menos a passagem nesse local aqui. Porque chega a tarde, a hora que os pais vêm buscar os filhos, é impossível atravessar a pista aqui. Não temos sinalização, tinha os redutores, tiraram, e nem faixa de pedestre, então está muito complicado e perigoso mesmo. Estamos muito preocupados com isso. É uma velocidade tremenda agora, 60 km por hora, você não consegue atravessar a pista.